Música Oi pessoal, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos. Da cidade para o campo, um casal larga o trabalho na cidade para produzir morango em substrato no município de Nova Petrópolis. E o cultivo protegido em substrato foi tema de capacitação da Emater para produtores e extensionistas no balneário Pinhal. Em Erval, o produtor implanta sistema de irrigação na produção de milho para superar o problema da estiagem. No quadro Janela Rural, o município do Semiário do Nordestino é destaque na produção de abacaxi. E na receita da semana, um pão à base de soja e ainda como triturar os grãos. Assista o Rio Grande Rural no domingo às sete e meia da manhã na TVE, nas emissoras convenhadas e também através da internet pelo endereço tv.emater.che.br. Música